Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? O Arcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão insanamente insano aqui de Free Fire E galerinha, tem muita coisa bacana, mano Inclusive, mano, chegou um item muito top aqui no Free Fire, hein, galera? Já vai deixando aquele likezão pra fortalecer Já vamos entrar aqui na nossa Free Fire, tô na minha conta secundária pra mostrar pra vocês Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado dia 16 de janeiro de 2021 pela parte da manhã Agora por volta das 6 horas da manhã, hora que eu tô gravando esse vídeo Pra trazer esse evento muito top pra vocês, né? Chegou então um novo Arma Royale, escolha Royale, Arma Royale Com a P90 Armas Sônicas, beleza? A partir de hoje, dia 16 de 1, aliás, Arma Royale não, mano É incubadora, é incubadora da P90, cara É a primeira P90 evolutiva, né, que chegou aí, que tem essa skin assim Evolutiva não, mano, tipo... É a primeira P90 assim, bonitona, né, não é bem evolutiva É evolutiva só a Scar e a AK, né, que é a AK Dragão E a Scar Dragão também, que eu acho que é a Scar, né, que eu acho que é É uma coisinha, sei lá, eu tô meio... ainda tô meio sonolento aqui ainda Ainda não dormi, só é por isso Vamos lá P90 Armas Sônicas, vamos só dar uma olhadinha aqui nela, cara Que a gente vai estar falando nesse vídeo é a respeito de como que você vai conseguir Aquele evento lá do Oni Pushman, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui Eu já tenho um token aqui, já vou dar aquela giradinha básica aqui Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui nas P90, né Projeto, é o Projeto Armas Sônicas A P90 é essa aqui, essa aqui é a primeira Três pedras e um projeto, né, vamos dar uma olhada aqui Olha, até que é bonita, velho, a primeira aqui já é bonita Quem sabe essa aqui, acho que eu vou pegar porque eu jogo bastante P90 também P90 Barulhenta, que bocado esse nome, hein, P90 Barulhenta Da hora Vamos ver o que mais corre, a próxima é a P90 Strondosa, cara, olha só Bonita, hein, cara Achei bonita, todas elas são bonitas Elas tem seu efeito E essa aqui é a principal, que é a P90 Bombástica Da hora Todas elas tem Kill Feed, que é a indicação do abate personalizado Seu nome aparece grandão na tela Aí é como que ela fica no personagem Olha, mano, muito bonita, hein, cara E combina com a skin preta, hein, cara Você colocar a skin preta aí no seu personagem Olha, cara, como fica bonita Show de bola, hein Vamos lá, vamos gerar esse um ticket que a gente tem aqui Eu sei que não vou pegar, não tem a mínima possibilidade Porque eu precisaria de pedra, precisaria de projeto e tudo mais Mas vamos ver, pegamos emblemas Ok, emblemas, beleza Maratona de compras até 85% Se vocês assistiram o vídeo passado na minha conta principal Eu mostrei pra vocês que eu peguei, acho que foi 74% E na secundária 82%, né, mano Que roubeira, mas tá bom Vamos lá Recarga do token olho de gato Essa é uma das piores recargas que eu acho Esse tipo de recarga de token de olho de gato Porque, cara, nada a ver o 800 de mamante Que você pega um tokenzinho e tal Mano, sei lá Fica a critério de vocês Comenta aí se vocês acham que esse tipo de recarga é viável ou não, mano Eu, particularmente, não acho viável, tá? Mas, cada um, cada um, né Muito bem Esse evento da recarga vai até o dia 18 E depois do dia 18 vem um novo recarga, né Então eu vou esperar o próximo Vamos ver o que mais E é sobre isso aqui, mano Que a gente vai falar nesse vídeo Caminho do herói, né Como que você vai ganhar essa camiseta 3D do Saitama, tá? Vamos entrar aqui nele É um evento bem simples Eu já fiz todas as missões pra trazer aqui o vídeo pra vocês, tá? Você entra ali Você vem aqui em caminho do herói, beleza? E aqui tem aqui a... Essa aqui é a Caroline, mano Eu acho que é a Caroline, pelo menos o cabelinho tá aparecendo em a roupa da Caroline Você vai tá caminhando com ela por aqui, tá? São um, dois, três, quatro pontos de parada, tá? Pra você fazer isso Você vai ganhar esses tokens, tá? Esses tokens aqui Que é o tokenzinho do tipo um selo, será uma coisa assim Você vai tá ganhando esse tipo de token E também tem um outro aqui, tá? Tá? Mas vamos falar primeiro desse primeiro Você vai ganhar esses primeiros fazendo as missões, né? Fazendo login, eliminando 3 inimigos Jogando 3 partidas e jogando por 15 minutos Pra você ganhar esses tokens No total aqui você vai ganhar 10, 14, 15, 16, 17 tokens Pra você fazer isso aqui E ainda tem uma expedição grátis aqui Ou seja, ainda tem um giro grátis Pra você andar gratuitamente Beleza? Vamos ver aqui o evento Assista o vídeo da parceria e cheque os super itens Procurando pra vocês Complete as missões diárias pra receber esse tokenzinho Use o tokenzinho pra explorar o mapa Ao terminar as expedições você receberá um token essência do herói Existem 3 resultados possíveis para as expedições Monstro, Moldo Tesouro e Airdrop Peça ajuda para derrotar o monstro E use o token essência do herói Para trocar pela camiseta do Saitama, tá? Essência do herói Então esse aqui é o essência do herói Ao final de cada expedição você vai ganhar ele Aqui dentro tem um presente Quem o evento ainda não começou Vai começar só daqui a 6 dias, tá? Então a gente tem uma semana ainda de evento E você andar aqui e ganhar muitos tokenszinhos Na loja de troca você vai trocar aqui São 50 desse aqui, tá? Pra você pegar essa camiseta Que é a camiseta do Saitama Além da camiseta tem mais premiação aqui Tem bastante caixas E é claro não podia faltar comida de pet E ticket a ouro royale, né? Só faltou aqui os emblemas, né? Pra ficar aquele evento bem top Que a Garena gosta de fazer Fiz sarcástico, tá? Beleza? Muito bem Feitas as missões Que são diárias Durante 6 dias Então se são 6 dias A gente conseguiu 24, 14, 15, 17 Então vai ser 17 vezes 6 Pra você conseguir Feito isso, vamos lá Vamos dar uma expedição gratuita Beleza Caroline encontrou o tesouro Ganhei 3 3 3 bichinho daquele ali Que é 3 Como é o nome daquele ali? Essência do herói Tá? Encontramos 3 essência do herói aqui, ó Vamos andar mais Agora pra fazer outra expedição Eu preciso de 3, tá ligado? Então a gente já tem ali Insuficiente Ah, eu tenho que coletar, mano Porque eu tô zerado Vamos coletar aqui, então Coletei 3 Ó lá, foi pra lá Vamos coletar esses outros 4 Vamos coletar mais esse outro aqui Beleza? E vamos coletar esse outro, tá? Então primeiro Você faça as suas missões todinhas Pra você coletar Que vai dar 17 tokens Como eu disse Tá? 17 tokens Depois que você pegou esses 17 Você tem um gratuito Tá? Isso é todo dia Isso aqui reseta diariamente À meia-noite Isso é bacana Não precisa ser às 4 horas Então meia-noite E aí depois você vem Fazendo aqui as expedições Beleza? Então vamos lá Vamos ver quantos que eu vou encontrar aqui Aqui foi um airdrop E ganhei 3 Mais 3 de essência do herói Ali Posso pedir ajuda por 3 Tá? Pra ajudar a derrotar um monstro Né? Como ele diz aqui Ó Existem 3 resultados possíveis Peça ajuda para derrotar um monstro Tá? Agora é um monstro aqui Tá? Então agora eu vou pedir ajuda E vou gastar mais 3 Beleza? Então vamos lá Mais 3 Pronto Lutou Ganhei mais 3 tokens Já tô com 9 de essência do herói Já ó Caroline venceu um monstro 3 Caroline encontrou um airdrop 3 Caroline encontrou um tesouro 3 Já dá pra eu trocar Porque eu já tenho 9 Eu já posso trocar por alguma coisa aqui Vamos ver o que que já dá pra trocar É... Cadê aqui? Eu já posso trocar aqui Por comida de pet E por arma royale É... Arma royale É... Ouro royale Beleza? Mas não vou trocar ainda não Vamos de novo Vou pedir mais ajuda aqui Pá Matei Encontrei 4 agora, mano Então agora eu tenho 4 tickets Desse aqui Do que eu ganho diariamente E tenho 13 essência do herói Eu vou usar tudo primeiro Que eu vou... Aí começa tudo de novo Achei mais 4 Ainda tem 1 mais 3 Ainda dá de mais 1 Beleza Pronto Achei mais 2 Agora daqui pra frente Cara Só amanhã agora Quando eu fizer mais missões de novo E ganhar mais 17 Pra poder voltar aqui E fazer de novo Então no total Hoje No primeiro dia Eu consegui 19 São 6 dias Então com certeza Vamos supor que conseguisse 20 Então 20 vezes 6 Daria aí Então 6 vezes 2 12 Daria 120 emblemas Certo? 120 emblemas 120 emblemas não 120 tokens daquele ali Desença do herói Pra trocar Então vai dar pra pegar Então a camisa Que é só 50 E ainda vai dar pra pegar o restante Beleza? Eu vou juntar tudo primeiro Pra juntar Pra pegar a camisa Então é assim que você vai pegar Essa camiseta 3D do Saitama Beleza? Não dá de pegar antes Porque não tem como Você conseguir os 50 emblemas No primeiro dia Beleza? Fechou? Entendeu? Deixa o like Doidão Vamos lá Vamos mais pra frente Que tem mais outra coisa Que eu quero falar pra vocês Aqui ó O evento Chame seus parças Ou seja Chame de volta Podendo ganhar até 16 caixas De 19.999 diamantes Esse evento Começa amanhã Lembrando que a conta Tem que estar na média Entre 7 e 15 dias Sem jogar Então se você tem aquele amiguinho Que está muito tempo Sem jogar Na sua guilda Liga pra ele Manda um zap Manda uma mensagem Manda um sinal de fumaça Pra ele Fala Cara Entra aí de novo No jogo Amanhã E digita lá Meu ID Pra gente poder Tá concorrendo isso aqui Na última vez Que eu fiz O chame de volta Eu chamei um amigo meu E ele ganhou 30 mil diamantes Cara Os caras sortudos demais Beleza? Então eu posso dizer Que realmente acontece Só que tem um detalhe Ele estava 3 meses Sem jogar Loucura Loucura Vamos que vamos Vamos lá Então Esses são os eventos De agora E lembrando Galerinha Que também tem Esse outro evento Aqui ó Esse outro evento Você vai acessar ele Você vem aqui Que é o evento Do aquecimento Porque esse aqui Você reseta também Todos os dias Tá E você coleta Aqui Esse stocking Que é o ticket On push man Você vai coletando Hoje mudou as missões Tá Todo dia Ele muda Às 3 horas da manhã Muda Hoje foi o que? Derrotar um inimigo Danificar um veículo Tá E equipar 4 armas Diferente na partida Foi fácil Eu completei E agora é só girar Mano Eu ainda não consegui Pegar todos os itens Tá E você vai Passar agora O soco Isso aqui Ó E tem azul Esteio não vem nada Ponta prateada Esse daqui Que é bacaninha Paraquedas Eu já tenho Vamos ver o que Que eu vou ganhar mais Ainda Olha Opa A mochila A mochila Não tinha Acabei de pegar Nela nessa conta Na principal Já tenho Vamos ver o que mais vem Opa Vamos ver o que vem A parte de cima Temporária Outro moço feião Pô mano Eu acho que essa skin Seria da hora Se vieram Desse estilo Aqui né Muito bonito Vamos dar mais outro Soco nesse bichão Aqui O que veio Item azul Chamar airdrop Olha Uma árvore de lobo Ou mais O que vem mais Opa Outro paraquedas Repetido E o meu último soco De hoje O que veio Opa A cabeça de cima Vai de cima Da skin Belezura Vamos ver aqui No cofre Agora Como é que ficou Ficou bem da hora Aqui Comenta aí Se você já conseguiu Pegar todos os itens Dali Os itens Dali são o que É esse fundo Aqui O avatar Que é o principal Ali Os itens Aqui As recompensas Que tem aqui É o Árvore O avatar E o banner Apesar de aqui Está escrito errado E aqui também Tem os outros Aqui eu já peguei A mochila E ainda não Peguei A skin Definitiva Da mulher Mochila E o paraquedas Você já zerou tudo Comenta aí Para a galera Saber se você zerou Ou não Beleza Bem galera Esse é o vídeo E outra coisa Galerinha Eu vou estar gravando Um vídeo A respeito do Kawai Kawai Que está dando Dinheiro De graça Para você colocar Seu dinho E eu vou estar Explicando certinho Como é que você Resgata Como que você ganha Qual a melhor forma De você ganhar Como que você coloca O seu diamante Usando o dinheiro Do kawai Beleza Então se inscreve Ativa a notificação Para você não perder O próximo vídeo Que deve sair Lá por volta De meio dia Quando eu vou estar Gravando ele E trazendo aqui Para vocês Beleza Então é isso Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui